Olá, eu sou a professora Cissa do canal Explicando de 1º ao 5º ano. Hoje nós vamos falar sobre adição com reagrupamento. O que seria isso? Vou montar aqui uma continha de mais, por exemplo, 24 mais, vou botar um 7 aqui e um aqui, mais 17. Então o que seria esse reagrupamento? Reagrupar é voltar a reunir um grupo, né? Então eu vou separar aqui esses números no quadro dele de valores. Essa parte de trás é sempre quem? A unidade. Unidade, essa parte aqui é a dezena. Então eu tenho aqui 24 mais 17. Lembrando que começamos a fazer a conta sempre de trás para frente, da unidade para a dezena. Então como é que vamos fazer? 4 mais 7. Vamos colocar na nossa cabeça o número 7. Por quê? O 7 é maior que o 4. Então põe na sua cabeça aí o número 7. Número 7. Guardou na sua cabeça o número 7? 7. Então vamos somar mais 4. Então já tenho 7 na sua cabeça. Bota aí 4 dedos. Então 7 que já está na sua cabeça. 7, 8, 9, 10, 11. Então 7 mais 4 é igual a 11. 7 já está na sua cabeça. 8, 9, 10, 11. 11. Então deu 11. Vou colocar ele aqui. 11. Só que aqui é a casa da unidade. Lembra que na unidade a gente pode contar até o 9. Depois que passa do 9 ele já se torna o quê? Dezena. A partir de 10 é uma dezena. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu não posso colocar esse número 11 aqui. Então eu vou colocar esse número de trás aqui. 1 na casa da unidade. E esse 10 aqui que representa a dezena, esse 1zinho da frente, vai passar aqui para a casa da dezena. Então o número de trás fica aqui e o número de trás fica aqui e o número da frente vem para onde? Para a dezena. Entendeu como foi feito? Primeiro guardamos o número 7 na cabeça. Contamos mais 4. 7, 8, 9, 10, 11. Deu o número 11. Então o número de trás fica aqui na casa da unidade e o número da frente vem para a casa da dezena. Então como eu vou fazer aqui agora essa parte? 1 mais 2 mais 1. Da mesma forma. Eu vou guardar o 2 na cabeça. 2. E vou colocar 2 mais 1. 3. Mais 1 aqui. 4. Então eu já tenho 2 na minha cabeça. 3. 4. 2 que está guardado na minha cabeça. Mais 1. 3. Mais 1. 4. Então 1 mais 2. Mais 1. Vai ser 4. Aqueles 2 que eu já guardei na minha cabeça. Mais esse 1. E esse aqui. Então 1 mais 2. Mais 1. É igual a 4. Então toda vez que nós fizermos uma continha. E aqui der um número maior que 9. Eu preciso fazer o que? Subir o número da frente e colocar aqui só o número de trás. Tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. Então vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos colocar... Vamos colocar... 10, 11, 12, 13 e 14. Deu o número 14. O que é que eu vou fazer? O 4 fica aqui embaixo. Porque é o número de trás. E o 1 vem aqui para frente. E o 1 vem aqui para frente. Vem para a dezena. Então deu 14. O 4 fica aqui atrás. O número de trás fica aqui. E o número da frente subiu. Agora aqui eu tenho 1 mais 3 mais 2. 3 já está na minha cabeça. 3 mais 2. 4, 5. Mais 1, 6. Então eu tenho 3 que já está na minha cabeça. 4, 5. Mais 1, 6. Então acho que ficou bem claro, né? Toda vez que der um número maior que 9 aqui, eu vou botar o número de trás na base da unidade. E o número da frente eu vou passar aqui para a classe da dezena. Vou reagrupar ele. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Que tenham gostado. Tirado suas dúvidas. Se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal para receber os próximos vídeos. Beijos e até o próximo!